Viver a vida, conhecendo o mundo sem se prender Vidas e vindas, o plano é não ter planos para viver E se for pra acumular, que sejam lembranças e não coisas banais Direção eu vou guiar, não vejo limites do que me satisfaz E começamos mais um dia Fracassados, né? Pra variar Estamos aqui à beira da Ruta Nacional 5, na cidade de Mercedes Um pouco longe, uns 3 quilômetros do centro de Mercedes Ontem a gente abasteceu lá em Mercedes, no posto Axion E fica aqui a dica do posto Axion Estou mostrando minhas calcinhas Ai, você está mostrando a calcinha pra turma, eu também estou mostrando as cuecas Esconde aí, depois eu ponho o quadriculado Então a gente abasteceu lá no posto Axion Por quê? Pra quem usa S10, aqui na Argentina essa é a dica Abasteça no posto Axion Por que você vai ter aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar os valores Olha só O diesel 500 Aqui É 1094 Ele está em torno de 1100 O diesel comum E o Infinia Diesel 1277 Que seria o S10 Aqui que eles chamam de grado 3 O diesel 500 é grado 2 E o diesel Infinia é grado 3 Vamos gravar O Infinia Diesel, ele tem 10 partículas de mercúrio por milhão E o diesel 500, obviamente 500 partículas de mercúrio por milhão De mercúrio, olha que burro Enxofre Então o que que acontece No Axion O comum deles, que está em torno de 1100 também Já é X10 Ele já é S10 Mas o Infinia lá, que é Quantium Ele é um S10 Com aditivos, com frescura Com mais um pouquinho de graça Então Lá você vai abastecer O diesel S10 Por uns 300 pesos de diferença 200 pesos de diferença Lá eu paguei ontem 1100 pesos É o que está mais ou menos aqui no comum Por um diesel S10 Tem até a explicação aqui do menino Explica aqui para nós Qual é a diferença de X10 para Quantium 3 é chimichurri e o outro não Só isto Então vocês puderam ver que o Quantium X10 da Axion ele é só um S10 com um olhinho Que nem diz ele é o chimichurri e o outro Se não o outro dá igual e é bem mais barato Então quem vier aqui precisando de S10 na Argentina Então quem vier aqui precisando de S10 na Argentina Axion Esse detalhe só tem no Axion IPF, Puma, Shell, qualquer outro O diesel comum vai ser S500 Não vai ser S10 Essa é a dica do dia Tati parou de trabalhar? Já está guardando as coisas aí? Já Já bateu a Tati arrumadeira aí? Já Tati arrumadeira em modo on? Yeah Então a gente já vai se arrumar aqui e seguir mais uns quilometrinhos para frente Eu acho que hoje a gente roda uns trezentinhos, amor Para curtir um pouquinho de onde a gente chegar também Vai depender de onde eu estiver É porque a gente está chegando na cidade, está trabalhando e está indo embora Vamos curtir um pouquinho Senão você não vai tomar um grido Se por acaso você estiver descalço e com frio Temos a solução E mais um pedaginho aqui Pelo que eu estava vendo pelo Google Maps É o último daqui até San Carlos de Barilote Vamos ver Está aumentando, né? A gente começou pagando uns três primeiros de 600 pesos Isso daí teve um de mil e cem E agora esse de mil e oitocentos pesos E espero que seja o último A gente está aqui ainda na província de Buenos Aires Na província A província de Buenos Aires é bem grande Ela é bem extensa assim a província A Argentina não tem histórico de ter muitos pedágios Principalmente ao sul E também não ser caro Eu vi pedágios assim mais aqui na região de Buenos Aires Na região de Córdoba E na região de Mendoza Depois de resto não tem mais Mas assim, mil e oitocentos também Não é um absurdo O que a gente vai colocar aí a conversão Não é um absurdo Mas é mais próximo dos valores do Brasil Olha, a gente parou aqui Para fazer uma comidinha Que fazia tempo que a gente não fazia Que era o lanchinho do YPF O Luiz pediu um do campo Uma coca de meio litro Uma porção de batata E um lanche Que é tipo um cheese bacon Carne, queijo e bacon 9.350 9.350 Tá bom Aí você pediu Croissant com presunto e queijo E duas medialunas Que custa 5.200 O croissant de presunto e queijo 5.200 E duas medialunas E duas medialunas Que é cada medialuna 860 pesos Cada uma Vamos almoçar, gente? Às vezes Nos julgam Principalmente eu Que sou eu que bebo café De eu pegar a borrinha do café assim E jogar No pezinho de uma árvore Num canteiro Num vaso de planta Sábio Eu nem tinha visto Mas olha aqui, o YPF Energia para tu plantas Ele dá para você Energia para tu plantas As bolsinhas Os saquinhos, né? Com a borra do café Para você usar Como adubo Para planta Parem de julgar Tá? Porque eu estou fazendo o bem Não sou relaxado Desleixado A gente parou aqui No meio da viagem É duas horas da tarde E nós vamos tomar um banho Então vem com nós Agora nós vamos pegar A chave Para o banheiro 500 pesos por pessoa Esse é Esse é Hombre Hombre E Dama Banheirinho Tudo limpinho Tá, gente? Impecável Aí aqui tem o banheiro E aqui é onde ficam as lixas A gente pega a chave lá Como a gente já mostrou E abre aqui Porque eu não consigo abrir Ó, só para vocês verem Como que é o banheirinho aqui, ó É com É central de aquecimento, né? E aqui o banheiro, tá? Luchas Cerrar com chave Vamos lá Não é dos melhores Que eu já vi Mas também está longe De ser o pior Ainda mais que no vídeo assim Dá a impressão Que está mais feio Do que parece Mas está ótimo Está limpo Está limpo Ele está com esses negócios Mas está limpinho Uma falha que tem nesses lugares Não tem lugar Para você pendurar A sua roupa Não tem onde botar A sua roupa Para você pendurar Então está logo Entomado Cabelo lavado Agora vou secar Aqui o cabelo Secar, né? Vou só Secar na toalha mesmo Pentear E Sinto estrada de novo Uma coisa que A minha pele E o meu cabelo Estava morrendo de saudade É É a água Daqui Porque é uma água Bem mineralizada Então ela não faz Quase nada de sabão Tal Ela é bem seca Assim Deixa a pele da gente Bem seca Aí minha pele é muito oleosa Meu cabelo é muito oleoso Então a gente estava morrendo de saudade Dessa aguinha Mas E eu achei Que ia ser o último pedágio Aquele lá Não contava com mais esse aqui ainda Não contava com as astúcias 1800 Acima de 2 metros E 30 1800 E chegamos em Trenkeleuken 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 É aqui que nós vamos procurar um lugar para ficar Nós estamos em um parque Uma cidadezinha bem arrumadinha Nós estamos dentro de um parque E a gente não consegue sair de dentro do parque Porque eu não sei se não podia entrar E a gente entrou E agora a gente quer sair e não consegue Olha, tinha um espaço ali aberto Talvez tenha só um ponto de entrada E um ponto de saída É, porque pelo que eu estou vendo aqui Na rua Só é mão para lá Você não consegue voltar por aqui Trenkeleuken Se você for falar em português É Trenkeleuken Em espanhol é Trenkeleuken Olha que vista maravilhosa Olha o parque e tal Como sempre Parque da Argentina Arrebentando, né meu amor? Sempre E aqui será o nosso quintal de hoje No parque Na beira do lago Aqui de Trenkeleuken Bonitinho Bem arrumadinho Nós vamos dar uma volta de reconhecimento Se tiver coisa mais legal Nós vamos mostrar para vocês Deu uma esfriadinha Esfriadinha de leve Mano, está 6 graus lá fora Com promessa no Google aí hoje De fazer 2 graus Até as 7 horas da manhã Lá pelas 5, 7 horas da manhã A gente já ligou o aquecedor E? E está bem quentinho aqui dentro Então vamos dormir É Eu estou com um pouquinho De dor de cabeça hoje Que eu acho Que eu vou engripar Não sei Estou ficando velha Vai não Vai não Agora que está ficando frio Se engripar agora Você está ferrado Mas é isso aí, gente A gente vai dormir? Passar um friozinho Que amanhã tem mais É A gente está quase chegando lá Em Bariloche Falta só Mil e cem quilômetros Mas a gente chega Bom dia, minha gente Olha só que friozinho que está Acordamos Mais um dia Graças a Deus Aqui Em frente O parque Que nós dormimos Aquela velha máxima Graças a Deus Acordamos no mesmo lugar Que nós dormimos Eu já fui até lá O parquinho Tem uma estrutura Muito legal de parquinho Lá com banheiro E tal Já fui no meu banheirinho Diário Da matinal Tati está Fazendo um atendimento extra Hoje Dia 20 É Feriado aqui Na Argentina Aqui nós teremos Um feriado hoje Então a gente não sabe direito O que vai fazer Depois nós vamos decidir Aqui ainda O que nós vamos fazer A gente está com a casinha Parada aqui Deixa eu virar devagar Para quem tem labirindito E não sofrer A gente está com a casinha Parada aqui No estacionamento Do parque A gente está ainda A uns mil e poucos Quilômetros De Bariloche Então a gente já está Terminando esse atendimento Aí a gente vai ver O que vai fazer da vida Provavelmente Comer asfalto Por ser feriado Não vai ter muita coisa Que se fazer Então a gente vai Seguir adiante Sentido Bariloche A gente acordou Hoje aqui Fez frio hoje Tivemos que ligar O aquecedor A gente acordou De manhãzinha Com o celular Marcando 3 graus Porém com o termômetro Real aqui Da casa Aqui fora Marcando 1,5 Então hoje Foi bem frio A gente precisou Ligar o aquecedor O nosso calefator Para poder Dar uma maneirada Na temperatura Dormimos muito bem Graças a Deus Com o aquecedor E agora o alarme De monóxido de carbono A gente dorme quente E tranquilo Antes a gente dormia Quente e preocupado Agora a gente dorme Quente e tranquilo Vamos esperar Para poder seguir O dia está bonito Está lindão A gente vai ver Também dar uma pesquisada Ver se devido ao feriado Aqui Ou alguma cidadezinha Para frente Tem Santa Rosa Uma cidade maior Aqui um pouquinho Ver se tem alguma coisa Que a gente possa fazer Durante esse feriado Senão Vamos comer asfalto É isso aí E uma curiosidade Que nós vamos passar Para vocês Hoje o feriado É dia do general Belgrano Que é a data Da sua morte Da morte Da minha morte? Não Da morte dele Sua dele Suja De suja a morte Então Mas porque também É comemorado O dia da bandeira Hoje aqui na Argentina Por quê? Por quê? Por quê? Porque foi o general Belgrano Que idealizou A primeira bandeira Argentina Que seria As faixas Azuis celestes Com A Faixa branca Azul celeste E branca Ele que idealizou Essa O sol Veio depois Que colocaram O solzinho No meio da bandeira Mas Hoje é Feriado Nacional Imovible Ele não pode Transferir O feriado Amanhã Tem um negócio Que é Feriado turístico Eu não sei O que é isso Aqui Aqui existem Vários feriados Turísticos Ou seja Não sei o que é isso É dia de fazer churrasco É dia de fazer churrasco Porque tem feriado Por dois dias Quinta Sexta Sábado E domingo Está tudo emendado Aqui na Argentina Como é usual É bem usual Aqui na Argentina Nas divisas De província Ou seja Dos nossos O que seriam Nossos estados Tem sempre Um controle policial Da polícia Que você sai E da polícia Que você entra Nem sempre Tem policial Na pista Mas sempre Tem o controle O controle Estadual Provincial Aqui deles O controle De províncias Sempre tem Assim Uma coisa Que eu percebi E eu posso Estar errada E vocês Podem até Comentar O pessoal Que está vindo Para cá É A última vez Que a gente Estava aqui Na Argentina Tinha muito Mais policial Na pista Do que agora Eu acho Que é o frio Não sei Hoje não tinha nada É meio difícil Ter esse tipo De situação Onde tem aqui O posto E não tem policial Na pista Geralmente eles são Muito de ficar Na pista É Bem diferente Da nossa Polícia Federal Rodoviária Lá do Brasil Que você passa Os postos Não tem ninguém Na frente Olha E aqui No metade do caminho Para Santa Rosa A gente chegou E deu de cara Com isso daqui A gente achou Que era acidente Não é O pessoal Está tudo feliz A gente achou Também que era Parada policial Tem uma viatura Da polícia Mas também não é Então resumindo Vou falar para vocês A gente não sabe O que é Eu acho Que eu não sei Então era isso Era uma viatura De polícia Um monte de carro Parado E a gente Sem saber O que aconteceu Esse foi o resumo Pois é Do ocorrido Vamos saber Santa Rosa La Pampa Gostei Viu Uma cidade grande É uma cidade grande Uma cidade grande Bem bonitinha Sabe o que parece Muito bem arrumada Parece um pouco Mendoza É Esse lado aqui A cidadezinha Que a gente estava Lá também Trenque Lenque Lá Parece Mendoza O Trimelique Lá parece Mendoza Também Não sei se é por conta Das árvores Tudo Sem folhas Sei lá As mesmas árvores Mas as construção Achei parecida É Eu achei bem legal Olha Um semáforo exclusivo Para ônibus Tem até um ônibus Acho que não vai dar Porque é LED Ele pisca E olha que legal Sistema Penitenciário Federal Precaução Eu te atiro É isso Eu adoro os argentinos Com essa falta de mimimi deles Tipo assim Se você chegar perto Eu vou te atirar Eu acho muito top Não é pra vir aqui Se você vier Eu vou te atirar Cidadezinha muito Cidadezinha muito Da hora mesmo Bem Eu não sei se você falou isso agora No vídeo Não Que eu acabei de descobrir Santa Rosa É a cidade É a capital Do estado de La Pampa Não falei Porque eu acabei de pesquisar E ficar sabendo disso Então deixamos Santa Rosa Né meu amor A gente Deu um rolê Meu A cidade é mó legal E tal Mas é o seguinte Tá frio A gente achou que pelo menos Ia ter um parque lá Pra gente pegar Cabelo bonito hein Um parque Pra gente pegar E fazer um churrasquinho Mesmo que tivesse frio Fizesse agora um pouquinho mais cedo E tal Mas assim O parque tava fechado Não tinha ninguém na rua Acho que por causa do feriado Por causa do frio A cidade está toda fechada A cidade tá um Desertão Então tipo assim Não teria o que a gente Curtia aqui Pelo que a gente viu A gente ficou o que? Uma hora e meia Dando rolê na cidade Tava tudo fechado E a cidade é da hora A cidade é muito legal Muito 10 Não achei nenhum grito Pra eu tomar uma sorvete Triste Então A gente pegou Deixando aqui Nossos elogios Mas a gente segue Estrada Sentido Barilote Diz a placa ali Que tava faltando 950 km A de Santa Rosa Malvinas Acabou de passar aqui 1650 Então Barilote 950 km 955 Pelo GPS Aqui Pelo Waze Então a gente vai seguir Aí Vamos ver Estamos mais perto Do que imaginávamos A gente tá É A gente tá Mais rodando mesmo Esses dias Não tem muita Turisticagem A gente já falou isso E eu vou falar de novo Essa região aqui Principalmente de La Pampa São retas Infinitas De uma Estrada Que é Vai e vem E Muito Lá tem volta Então não tem nem Paisagem Assim A paisagem é bonita Claro Mas é É o mais do mesmo Eu quero que vocês Entendam Assim Isso Ela é Tipo Ficar Mascando Ruminando Assim É uma Passagem Bonita Que não muda Não tem Então não tem Muito que a gente Parar É gostoso Isso é gostoso Mas não tem muito Que ficar viajando Fora disso É um caminho Na verdade Só pra chegar lá O destino que a gente Quer chegar Que é Bariloche E aí Aquela região Sim Tem bastante coisa Que a gente quer Mostrar pra vocês Que a gente quer ver também Que querendo ou não A gente é muito fã Da cordilheira A gente já falou isso Então Quando a gente chega ali A gente fica muito mais Encantada Meio Encantada Então vamos comer Mais um pouquinho De asfalto São agora 15h30 Exatamente 15h30 Então até escurecer Aí tem mais umas Duas horas de viagem Se a gente for tocar direto A um passo Da cidade De General Acha Você acha? Um negócio desse? A gente tá aqui No fundo de um posto A gente já foi até lá Ó Soluço A gente foi até lá Já tomou um banho Estamos de banho Tomadinho E vamos Ficar por aqui hoje Tá frio Tem nada pra fazer Ó a Tati de banho Tomado Tati amanhã trabalha Temos agenda amanhã Para a Tati Manhã da manhã Aqui Ela felizinha hoje Quinta-feira Feriado É Manhã Trabalho Trabalha Então Vamos colocar aqui Triste Não É feliz Porque eu gosto de trabalhar Ah lá Sabia Você é muito previsível Então vamos colocar um feliz aqui Feliz e com a linguinha pra fora É Então é isso Eu acho que a gente não vai gravar mais nada Hoje Não vai ter janta especial Não vai ter muita coisa A gente vai ficar por aqui Vai dormir Amanhã a gente continua A gente tá com Fogo em culo Para chegar em Barilote Então a gente tá meio que aceleradinho E ansioso Tá chegando Tá chegando A gente tá ansiosinho Então A princípio É tchau Obrigada E muito boa noite Minha gente Olha isso Estamos aqui em General Acha Só que não é noite não Olha aqui ó 10 para as 9 da manhã Inclusive eu vou começar a trabalhar 10 para as 9 da manhã E olha como tá aqui O dia virou noite Minha gente É aqui a gente tá totalmente ao contrário De quando a gente veio a primeira vez Aqui pro sul da Argentina Pro frio Era verão Então aqui o dia clareava 5 horas da manhã E escurecer lá pelas 9 9 e meia 10 horas da noite Mas não Aqui tá aqui ó A gente dormiu aqui Atrás desse posto de combustível Muito bem estruturado E a Tati vai trabalhar Daí a gente vai começar a seguir mais estrada Mas ó Tempinho Feinho A gente vai seguir Sentido Neuquen E acho que a gente vai parar O final de semana lá por Neuquen Vou fazer as coisas que tem que fazer aqui também E começar a se mexer E nós estamos saindo aqui agora Do posto onde a gente dormiu Com muito cuidado Com muita cautela Sentido Neuquen Porque não se vê nada na frente Eu acho que até a Starlink Deu uma pipocada hoje de manhã Por causa que a neblina é muito densa Deve ser Não é possível Tá muito né Tá difícil E olha O lugar aqui é bem legal mesmo O lugar é bem legal Tem aqui Lugar de água Né Pra você conectar Tem as churrasqueiras Tem as mesinhas de piquenique Aqui Tem os pontos de luz Mas eu acho Eu vi uma placa lá na frente Eu acho que ele deve estar Tipo Como eles falam aqui Em reforma Eles devem estar Suspensas as atividades aqui Por causa de reforma Porque eu vi uma placa lá Tal de Adequações Aqui do parque E tal A gente não achou Onde toma banho Então a gente tá aqui A Tati tá lá dentro Tá tomando Banho de água infinita Que a gente conecta A mangueira aqui Enquanto isso Ela vai tomando banho Ela precisava lavar o cabelo Então precisava De um banho legal Então a gente conecta A mangueira aqui E vai tomando banho O lugar é muito top Mas eu acho que ele está Suspenso Pelo que a gente viu aqui Pelo que a gente sentiu E aí Maravilhoso né Como sempre Aprovado Nossa Nosso banho é Fantástico Depois de quase Mais de um mês Que a gente tá na estrada Acho que tem uns 40 dias Que a gente não tomava banho Primeiro banho É Mas foi maravilhoso Perfeito Banho quentinho Gostosinho Não dá nem vontade Com água infinita Não dá nem vontade De tomar banho Em outros lugares Porque aqui dentro Tá quentinho Daí você tira a roupa Já tá quentinho Daí você toma banho Quentinho Compreitável É uma vantagem top É Exato Agora sou eu É E aí Luizinho Que foi a sua vez Do banho Topzera Topzera É Aprovadíssimo Muito quentinho Muita água Muita água Muito quente Muito gostoso E você sai E já fica no quente Aqui Porque o aquecedor Tá quente E fica tudo quente Saindo aqui do camping Faltando 10km Faltando 10km E é uma cidadezinha gostosa De curtir A gente vai ficar Hoje é uma sexta-feira Nós vamos sextar em Neuquém Vamos A cerveja tá gelada Tá gelada Tá gelada Nós vamos sextar em Neuquém Passar o final de semana E também o comecinho da semana Como vocês viram aí Pra sábado Mas domingo Já abre o sol Amanhã pelo jeito Só Neuquém Só Neuquém Só Neuquém Só Neuquém Porque pra quem não sabe Neuquém aqui É a capital Ela é comorbada Ela é a capital Da província De Neuquém De Neuquém Do estado de Neuquém Mas ela também Ela é formada Por três municípios Ligados Assim que você não percebe Pá Já tá lá Você vai ter aqui Que nós vamos chegar por ele Chipolete Que é província Estado De Rio Negro Aí você atravessou a ponte Caiu em Neuquém Já é província E cidade de Neuquém E também se você for Um pouquinho mais pra frente É Plotier Então são essas três cidades Juntas Que você não percebe É Santo André São Bernardo E São Caetano É tudo junto Só que Uma das Que é essa primeira Ela é de outro estado Que é da província De Rio Negro Bom Vamos chegar Pra mostrar pra vocês É isso E depois de cinco dias Dentro da Argentina É Rodando Quase nem parando É Aonde a gente chegou Pro Lanônima Ah Que saudade Meu Deus do céu E esse daqui Salvo engano Salvo engano Eu acho que esse daqui Foi o primeiro Lanônima Que a gente entrou aqui Não Não E olha que eu tô pra dizer Que sim Eu acho Eu acho que eu tô pra dizer Que sim Que foi o primeiro Lanônima Que a gente entrou Foi aqui em Neuquém Vamos ter que pesquisar Nos vídeos anteriores E chegados em Neuquém E chegados em Neuquém Iremos dormir Já é dez e meia da noite Já Olha o que Temos aí Empanadas A gente já tomou Uma garrafa de vinho Estamos comendo empanada A Luiz já tá tomando Uma cerveja Então a gente daqui a pouco Vai dormir Daí é tchau amanhã Porque amanhã tem mais A Luiz já tá tomando